Yeah, The Grandestino, This is The Drill, Ladies and Gentlemen, Jaguaré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby girl, não sei que tá na pista O seu jeito diferente me excita Cada balanço do seu corpo ninguém pisca Não sei que é isso, é brisa, é brisa, é brisa Diferente no lugar eu tô chegando Black nacional só modificando Enquanto isso pra você fico olhando Vem pra mim, rebolando e rebolando O seu jeito diferente quero escolher Todo mundo tá frisado querendo aprender Vem comigo no refrão, mas venha modificar Criando a coreografia para ensinar Dança comigo, vem cá, vem cá, vem cá Baby girl, não sei que tá na pista O seu jeito diferente me excita Cada balanço do seu corpo ninguém pisca Não sei que é isso, é brisa, é brisa, é brisa Diferente no lugar eu tô chegando Black nacional só modificando Enquanto isso pra você fico olhando Vem pra mim, rebolando e rebolando O seu jeito diferente eu quero escolher Todo mundo tá frisado querendo aprender Vem comigo no refrão, mas venha modificar Criando a coreografia para ensinar Dança comigo, vem cá, vem cá, vem cá Lady girl, o que tá na pista O seu jeito diferente me excita Cada balanço do seu corpo ninguém pisca Não sei que é isso, é brisa, é brisa, é brisa Diferente no lugar eu tô chegando Black nacional só modificando Enquanto isso pra você fico olhando Vem pra mim, rebolando e rebolando O seu jeito diferente eu quero escolher Todo mundo tá frisado querendo aprender Vem comigo no refrão, mas venha modificar Criando a coreografia para ensinar Dança comigo, vem cá, vem cá, vem cá Yeah, the grandestilo This is the drill Zona West, Jaguaré DJ New Uh, RP É nóis que tá, mané Ladies Huh Xzim, Nick